Estamos aqui na companhia do ator Mário Borges, que recentemente teve uma peça O Homem do Planeta, Auschwitz, na direção do querido Eric Oswald. E hoje, aqui no 17º em pleno da PPR, indicado a melhor ator protagonista em seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso grupo e o que foi essa experiência com esse texto maravilhoso. Esse texto foi escrito para uma sequência de leituras na época da pandemia, com temas judaicos. Eram quatro textos. Nós lemos online e depois achamos que esse especificamente tinha alguma coisa a mais. Porque era um diálogo entre dois escritores judeus, que passaram por experiências completamente diferentes. Um foi entrenado em Auschwitz, foi preso. E a outra era Ana Arendt, a grande, genuosa, que conseguiu escapar do plano dos Estados Unidos. E que voltou para acompanhar esse julgamento como uma, quase uma repórter. Sim, ela estava lá, ela cobriu para um jornal americano. Esse diálogo nunca aconteceu. Na verdade, a autora resolveu juntar esses dois personagens artificialmente. E entrar só também um pouco de época. Exatamente, porque eram duas coisas, duas experiências completamente diferentes. Uma de alguém que passou três anos e outra de alguém que intelectualmente vivenciou, mas não passou. Então, e aí achamos que a praça dava, dava para se fazer, dava. E aí começamos uma produção muito simples, muito caseira, só com dois personagens, ensaiando, assim, na cara das pessoas, entendeu? Deu uma espalhinha de alemão também, não cedeu a sala. Tudo foi feito assim, com amigos, Marcos Spax, quando fez o cenário, Aurélio de Simone, fez a luz, enfim, com amigos. Sim, sim. E ganhamos o Lauro Alvim. E aí vamos para o Lauro Alvim. E foi uma grande surpresa, porque a gente não sabia exatamente. É um texto difícil, bastante difícil, muito emocional, muito duro, porque está lidando com coisas muito difíceis. E ao mesmo tempo, tão atemporais, tão contemporâneos. Exatamente. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente também foi puxando também certas coisas, entendeu? Trazendo, porque a autora foi bastante generosa, porque ela também permitiu isso. E, então, nós fomos, esse trabalho foi criado, assim, dessa forma muito caseira, muito singela. É, muito despretenciosa, entendeu? E foi uma grande surpresa, porque foi uma emoção. Foi uma comoção. A gente sentia na plateia, e tinha um momento muito lindo, que a Suzana Krupp aqui fazia. No final, ela pedia para acender a luz e falava diretamente com a plateia. A gente não sabia se era Suzana, se era Ana Hara, a gente era, entendeu o que que era, sobre o que a gente estava vivendo. E a gente foi na véspera da eleição. Nossa. Na véspera da eleição. E aí, a gente sentia, assim, a emoção das pessoas. Depois, fizemos no Poeirinha, que era Junta, para Junta. Então, foi uma experiência, assim, muito... Para mim, uma carga bastante pesada, porque era um sofrimento. Um sofrimento. Um sofrimento. Mas também um desafio, né, para o ator magnífico. Foi, 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 foi realmente, foi um... A gente saía meio arrasado, assim, saía meio... Claro, que depois, claro, somos profissionais, somos atores, etc. Porém, a coisa... Mas foi assim, essa foi a história dessa peça. Fiquei muito feliz com essa indicação, de um prêmio também. Tive uma louca indicação, vocês ganhiam. Tive a sorte de ter Suzana Kruger, como parceira de... O Ari Cajor. A Ari, que era uma que eu já trabalhei várias vezes com ele. Sempre um dia me dá muita sorte, porque a gente faz sempre trabalhos bons e textos interessantes. Então, foi tudo... Deu tudo certo. Que bom. Olha, muita sorte aqui hoje. Obrigado, obrigado. E hoje em dia, quer dizer, está celebrando 20 anos também da PTR, né? Pois é. Que coisa bonita, né? Pois é. E agora temos que celebrar isso. Eles que nos representam, estão bem. E agora fazem essa festa, que eu acho que é uma retomada. É verdade. Estamos numa retomada. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Mário. Obrigado, vocês. Obrigado.